Olá, como vimos, a aprendizagem, vulgarmente conhecida por Machine Learning, está no centro da ciência de dados. E a sua história, com cerca de 50 anos, está cheia de sucessos que trouxeram à inteligência artificial e à ciência de dados o foco da nossa atenção. A ascensão do Deep Learning trouxe a ideia de que já somos capazes de aprender tudo, o que, apesar de estar longe da verdade, desperta e amplia as nossas expectativas. Até agora parece ser verdade que somos capazes de explorar qualquer tipo de dados e, na verdade, de certa forma, somos mesmo. Somos capazes de explorar tabelas de dados, cheias de variáveis numéricas e simbólicas, conforme descrevemos ao longo deste curso. Somos capazes de explorar dados biológicos, como as sequências de ADN, dados de expressão genética ou estruturas de proteínas, assim como registros médicos. Quanto a redes, somos capazes de explorar os logos de interação, mas também as relações entre as diferentes entidades no grafo, identificando comunidades e os seus nós centrais. O Deep Learning tornou possível extrair informação de imagens e documentos em texto, principalmente através de novas formas de extração de variáveis, como, por exemplo, os autoencoders. Mesmo para as séries temporais, o Deep Learning propôs abordagens para explorar a sua estrutura e prever os seus próximos valores. Mas o que devemos fazer quando tivermos todos esses tipos de dados em simultâneo, para encontrar uma solução para um único problema? Não existe nenhuma metodologia standard e a cientista ou cientista de dados tenta obter o máximo possível da exploração isolada de cada uma das fontes e combiná-lo de formas criativas. O mesmo acontece com o conhecimento de domínio. Especialistas no domínio em análise são um fator-chave no sucesso do processo de descoberta, principalmente porque são capazes de avaliar a qualidade da informação descoberta, evitando a apresentação de trivialidades ou informação incorreta. No entanto, poucas são as técnicas capazes de incorporar o conhecimento de domínio disponível no processo. A maneira usual é apenas manipular as variáveis para descrever os dados de acordo com as expectativas. A reengenharia de variáveis, em particular a sua geração, é provavelmente o novo caminho para alcançar este objetivo. Ao explorar modelos de domínio, como ontologias ou simples modelos de bases de dados, esperamos poder criar menos e melhores variáveis. Mas há muito a fazer nesta área. De facto, faltam-nos métodos capazes de extrair variáveis semanticamente significativas, como as usadas pelo Deep Learning, e que possam ser exportadas para trabalhar noutros contextos, nos quais a compreensão dos modelos é crucial. O quarto desafio tem sido abordado ao longo de vários anos e finalmente foram disponibilizadas diversas ferramentas de automação. Apesar de serem chamadas de AutoML, estas ferramentas visam abordar todo o processo KDD, desde a exploração de dados até à fase de aprendizagem dos modelos, passando pela reengenharia de variáveis. Embora haja alguns avanços na otimização das etapas de treino dos modelos, está quase tudo por fazer nas restantes etapas. Por último, mas não menos importante, não existem metodologias standard para orientar o processo de descoberta. O ciclo de iteração das diferentes etapas do processo são a única estrutura de orientação para o trabalho da ou do cientista de dados. A pior parte, não temos conseguido reutilizar o nosso código, mesmo quando trabalhamos em problemas semelhantes. Criamos notebooks devido à sua simplicidade e facilidade, esquecendo que a ciência de dados é tanto de estatística quanto de engenharia informática. De facto, temos esquecido este componente principal quando lidamos com os projetos de descoberta de informação como se não se tratassem de tarefas de engenharia. Não há metodologia standard para executar a descoberta, exceto a tarefa de avaliação dos resultados de classificação. Não há standards para a reengenharia de variáveis e apenas algumas sugestões para quando aplicar cada técnica. E não há ideia de como abordar cada conjunto de dados antes de o objetivo de análise estar definido. Neste contexto, quase tudo está por fazer. Estes são alguns desafios técnicos que enfrentamos todos os dias quando praticamos ciência de dados. Mas o nosso trabalho é mais do que lidar com dados. De facto, por detrás dos dados existem sempre pessoas. E as pessoas têm direitos que temos de proteger. Será que estamos a fazer um bom trabalho ao nível da ética? Esse será o nosso próximo e último tópico. Até lá!